Ao longo da história de One Piece, existiram alguns personagens que navegaram com os Mugiwaras que nós podemos considerar como Mugiwaras temporários. Eles tiveram uma relação tão próxima que poderiam ter feito parte do bando. Alguns até foram considerados como do bando, mas diversos motivos levaram eles a seguirem caminhos diferentes. Nesse vídeo, nós vamos conhecer esses personagens, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo sobre os Mugiwaras temporários. Mas aqui no canal, a gente já tem vários vídeos sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro, e aí você vai poder assistir. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora lá para esse vídeo. Kobe. O Kobe foi o primeiro amigo do Luffy após ele sair para navegar como um pirata. Foi mediante ao Luffy que ele criou coragem para seguir o seu sonho e se rebelar contra Álveda, mesmo que isso significasse a sua morte. Seu sonho era entrar para a marinha, mas isso não poderia acontecer, já que ele passou um ano trabalhando forçadamente para um pirata. Ele também pode ser considerado o primeiro navegador do Luffy, mesmo que soubesse só o básico. E foi ele quem mencionou o Zoro como um monstro, o que ascendeu a curiosidade do Luffy para tornar esse monstro seu companheiro, se ele realmente fosse uma pessoa boa. Mas o Kobe quase desistiu do seu sonho quando descobriu o quão terrível era a marinha da ilha de Shellstown. A população temia o capitão da marinha, Morgan, e suas ordens absolutas, além do seu filho que aterrorizava a todos. Luffy e Kobe descobriram tudo sobre isso e como o Zoro seria executado em uma semana por ajudar uma criancinha. Juntos, Luffy e Kobe foram contra a marinha para ajudar o Zoro. O Kobe até levou um tiro por isso, mas prometeu se tornar um marinheiro que luta pela justiça. Depois que o capitão Morgan foi derrotado e a ilha ficou livre, Luffy e Zoro foram mandados embora por serem piratas. Aqui, se o Luffy não tivesse feito toda uma cena para provar que ele e o Kobe não estavam juntos, o Kobe não teria se tornado um marinheiro. E se isso realmente acontecesse, o Kobe teria sim uma grande chance de se tornar um dos Mugiwaras. Até mesmo porque o bando dos Chapéus de Palhas fazem mais bem para as ilhas que a própria marinha. Então o Kobe estaria cumprindo seu propósito mesmo sendo um pirata, já que ele não poderia se tornar um marinheiro. Nefertari Vivi A princesa Vivi navegou com os Mugiwaras por muito tempo e muitas ilhas. Ela tinha deixado a labasta para se infiltrar na Baroque Works. Mas quando os Mugiwaras estavam em Whisky Peak, seu segredo foi revelado e o Igaran foi obrigado a pedir ajuda para os Mugiwaras levarem a Vivi com segurança para o seu país. Mas os Mugiwaras só realmente decidiram fazer isso quando descobriram que o país da Vivi estava em uma guerra civil. E caíram de cabeça mesmo em toda essa confusão quando a própria Vivi contou a verdadeira identidade do líder da Baroque Works como sendo o Crocodile, um dos Chichibukais. Aqui se inicia a aventura da Vivi com os Mugiwaras. Logo de cara, ela já é impactada pelo jeito despreocupado e relaxado de todos, mas é alertada sobre como todos estão sempre prontos para agir. Juntos eles passaram por Little Garden, onde a Nami pegou uma doença que poderia matar, mas ao mesmo tempo a guerra em alabaste estava prestes a estourar. Então a Vivi ganha o respeito dos Mugiwaras ao priorizar a saúde da Nami antes deles irem até lá. Afinal de contas, um navio não pode velejar sem um navegador. Após isso, a Nami é curada, o Chopeiro entra para o bando e os Mugiwaras conseguem salvar a alabasta do Crocodile. Com isso, a marinha voltou seus olhos para o país mais uma vez após o Crocodile deixar de ser Chichibukai e os Mugiwaras tiveram que fugir o mais rápido possível. Só que isso abriu uma discussão sobre o que a Vivi deveria fazer. Continuar com os Mugiwaras como pirata ou ficar em alabasta como princesa. Como os Mugiwaras não poderiam decidir por ela, mesmo que alguns quisessem, decidiram dar a ela 12 horas para pensar. Caso ela decidisse que iria se tornar um pirata, eles buscariam ela na costa da ilha ao meio-dia. E mesmo que o Luffy tentasse convencer de todas as formas, essa era uma decisão só dela. Ao meio-dia, a princesa Vivi foi até a costa da ilha. Tinha tudo para que ela pudesse se tornar um pirata e um dos Mugiwaras. Todos ficaram felizes ao ver que ela tinha decidido usar par com eles. Mas o que ela foi fazer ali foi só se despedir. Em suas palavras, Em lágrimas, ela grita que se um dia eles se encontrarem de novo, eles ainda a chamarão de amiga? Uma pergunta que não poderia receber uma resposta normal, já que qualquer comunicação de piratas com a princesa faria com que ela fosse caçada. Erguendo os braços com o símbolo da amizade entre eles, os Mugiwaras partem em silêncio, mas dão a devida resposta à sua grande amiga, que quase se tornou parte do bando, mas foi uma Mugiwara temporária. Trafalgar Lao. A aliança entre Luffy e Lao começou antes mesmo dos dois serem amigos, quando Lao se arriscou indo até Marineford para resgatar e salvar a vida do Luffy com seus poderes de Akuma no Mi. Dois anos depois, Luffy e Lao se encontram em Punk Hazard, e o Lao propõe uma aliança para derrubar o Kaido, um dos Yonkou. E mesmo que a aliança sempre termine em traição, o Luffy confia plenamente quando o Lao diz que não vai trair ele. Nesse momento, o Lao já estava sozinho porque o seu bando tinha ido para a Zou. Então ele passou bastante tempo navegando com os Mugiwaras depois que eles acabaram com o Vergo, o Sede, e capturaram o Caesar Clown. Em Dresroça, ele teve uma batalha frenética contra o Doflamingo e contra o Almirante Fugitore, para no final, o Luffy ser usado como cachorro louco para acabar de vez com o Doflamingo. O Lao vestiu tanto a camisa do Chapéu de Palhas que declarou que se o Luffy morresse na batalha contra o Doflamingo, ele morreria junto por ser o causador de toda essa batalha. Depois que o Doflamingo foi derrotado, Lao continuou navegando com o Chapéu de Palhas até Zou, e descobriu toda a verdade sobre a verdadeira jornada para chegar a One Piece, onde os piratas terão que reunir os quatro Rue de Poneglyphes para chegar a Lough Tale. Então, o Lao e o seu bando com parte dos Mugiwaras foram direto para One, enquanto o Luffy e a outra parte foi resgatar o Sanji. Em um ano, o Lao participou efetivamente da batalha contra o Zionkou e derrotou a Big Mom ao lado do Kid. Quando o Kaido foi finalmente derrotado e a guerra acabou, a aliança entre Luffy e o Lao estava finalmente encerrada, e cada um deles foi para um caminho diferente. Por mais que muitos quisessem, não teria como o Lao fazer parte do bando ou abaixar sua cabeça para o Luffy, já que ele tem seus próprios objetivos e planos. Só que recentemente o Lao acabou sendo derrotado e perdeu seu navio e bando. Agora, para se vingar do Tichi recuperar seu bando, ele deve se encontrar com o Chapéu de Palhas e quem sabe ficar com o bando até o momento em que ele possa se vingar do Yonkou. Então, pelo tempo que passou com os Mugiwaras e até pela relação entre eles, podemos considerar o Lao como um dos Chapéu de Palhas temporários, já que como capitão do seu próprio navio, ele não poderia ser um dos Mugiwaras. Mas o Jinbe também era no passado e acabou se tornando um Mugiwara depois. Além de que os dois são Shichibokais, ou eram Shichibokais. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O Kimemon foi o primeiro dos Samurais de Wano a ser encontrado pelo Chapéu de Palhas. Na verdade, os Mugiwaras encontraram a metade inferior que falava mediante apeidos. Então, ele acabou se tornando a parte de trás do Luffy sem Taurus. Já o Momonosuke foi encontrado pelo Luffy no lixão do laboratório do Caesar Clown, onde o Luffy descobre tudo o que aconteceu com ele e como o Caesar faz experiências terríveis com diversas crianças. Após isso, os dois navegaram com os Mugiwaras até Dresrosa, onde a relação entre eles se tornou mais próxima, com o Momonosuke se aproveitando de Nami e Robin e o Kimemon junto com Sanji e Brook com inveja dele. O Kimemon foi de extrema importância para que Luffy e Lau pudessem seguir seu caminho até o Doflamingo sem serem percebidos. Mas também encontrou seu companheiro Kanjuro que tinha sido preso pelo Doflamingo. Enquanto ao Momonosuke, ele navegou com parte dos Mugiwaras até Zou, fugindo do Doflamingo. Lá os Mugiwaras descobrem toda a verdade sobre o Samurai de Wano, a relação entre o clã Kozuki e os Minx, e que o Momonosuke é o verdadeiro herdeiro do Shogunata em Wano. Então, Kimemon e Momonosuke navegam junto com os Mugiwaras mais uma vez até Wano, para a guerra iminente contra o Kaido, um dos Yonkou. Os dois foram de fundamental importância na batalha. Seja o Kimemon junto com os Bainhas Vermelhas iniciando a guerra contra o Kaido, seja o Momonosuke declarando seu legítimo Shogun de Wano, e depois se transformando em um dragão igual ao Kaido para lutar ao lado do Luffy, para depois salvar a capital das flores de ser destruída por Onigashima. No final, quando os Mugiwaras estavam prestes a partir de Wano, fica evidente como esses dois realmente foram Mugiwaras durante o tempo que navegaram com eles, já que o próprio Luffy fala que quando Momonosuke, Kimemon e Yamato quiserem navegar como piratas mais uma vez, ele vai buscar todos eles para que eles possam ir juntos a novas aventuras pelo mundo. Mas deixa claro que só não aceita fracotes em seu bando. Kerch, Pedro e Pecons. Quando Pecons iria navegar com os Mugiwaras até Holy Cake para recuperar o Sanji, o Pedro se juntou ao bando como um meio de compensar tudo que os chapéus de palha fizeram para salvar o seu povo. Inicialmente, só os dois iriam, mas quando o navio já estava em alto mar, a Kerch aparece depois de ter se infiltrado para sair em uma aventura. Para ela, essa viagem não iria durar nem o dia inteiro, por isso ela trouxe suprimentos o suficiente para meio-dia, mas ficou completamente espantada quando descobriu que essa aventura duraria vários dias. Como não tinha mais o que fazer, e a Kerch podia se defender sozinha, provando isso ao quase derrotar o Luffy por causa de uma cenoura, os Mugiwaras continuaram sua viagem. Desses três, eu não considero Pecons como um dos Mugiwaras temporários, por sua relação com o bando da Big Mom e lealdade a ela. Além de que ele não passou muito tempo com o chapéu de palhas para estabelecer uma grande amizade ou sentimento de pertencimento. Agora, Pedro e Kerch, sim, podem ser considerados como Mugiwaras temporários, até mesmo pelo sentimento de pertencimento que os dois mostraram. Dentre as diversas batalhas nesse arco, podemos considerar Kerch se transformando em Sulong para despachar uma frota inteira da Big Mom que iria contra o chapéu de palhas, o que permitiu que o bando não fosse capturado e morto pelo exército da Big Mom. Mas também o sacrifício do Pedro ao se explodir para desativar o doce do Perusper e assim fazer com que o Sany pudesse zarpar e não fosse destruído pela Big Mom. Um sacrifício que impactou todos os Mugiwaras e fez vários deles caírem em lágrimas pela perca de um companheiro próximo. O Pedro podia tanto ser considerado como parte do bando que o Luffy lembrou exatamente dele quando se transformou no Gear 5 pela segunda vez para derrotar o Kaido de uma vez por todas. Já que a Kerch acabou não continuando com o bando quando foi dado a ela o título de Rainha de Zou. Após sua aventura nos mares, ela se tornou apta a se tornar a comandante do país no lugar de Inuarashi e Nekomambushi, que ficaram em um ano. Vegapunk. O Vegapunk e todos os seus satélites ainda não navegaram com o chapéu de palhas, mas vão navegar quando todos finalmente conseguirem escapar de Egghead, o que vai fazer o Vegapunk também ser um dos Mugiwaras temporários, ainda mais pela relação próxima do Estela e seus clones com os diversos Mugiwaras. Mas eu não vejo todos eles navegando com o chapéu de palhas até o final da história. E o Estela, que é o principal, tem mais a cara do exército revolucionário do que começar uma nova aventura com diversos jovens. Mas sua curiosidade sobre o século perdido e a tecnologia do reino antigo vai fazer com que ele queira que um dos seus clones navegue com os Mugiwaras. Então, se um dos Vegapunk se tornar um Mugiwara efetivo, com certeza vai ser um dos seus clones, o que vai fazer com que os demais sejam Mugiwaras temporários, até o momento que eles se separarem em alguma ilha que o Vegapunk se sinta seguro. Pode ser até no lugar onde o exército revolucionário está. Agora chegou a saber de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo outros personagens que você acha que foram Mugiwaras temporários, mas que eu não comentei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!